A Arquidiocese celebra Missa em Ação de Graças por 2019. Cruz Vermelha recebe grupo de venezuelanos em Belo Horizonte. E ainda, na retrospectiva, você revê momentos marcantes do esporte, como a decisão da Copa América e da Libertadores. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro, e o Horizonte Notícia está no ar. Olá! Comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte se reuniram na tenda da Cristo Rei, na Catedral e em construção para a oração do Terço Perpétuo. O último encontro do ano foi marcado por uma celebração em Ação de Graças por 2019. Durante todo o ano, o dia de sábado para este grupo era reservado para o Terço dos Homens. Na Catedral Cristo Rei, ele é perpétuo e a cada semana um grupo vem rezá-lo. Um movimento que tem adquirido uma dimensão tão importante que, fiquei sabendo, né? Dovamor já pensa em levar também a nível nacional. O Terço é dos homens, mas une famílias. Marido e mulher têm a fé como aliança. Terço é tudo que a gente tem. É muito... a nossa fé é muito fervorosa em Nosso Senhor. O Terço é união. A grandeza, né, de participar do Terço dos Homens, né, e conhecer vários grupos que a gente conhece. E hoje, essa festa aqui é maravilhosa. Vidas foram transformadas aqui. Hoje em dia eu não vivo no boteco mais, eu fico mais tranquilo em casa. Dom Valmor celebrou a missa em Ação de Graças por 2019, fazendo o convite para o caminho a ser seguido em 2020. Nutrir o coração com esperança. Sobretudo a esperança da presença de Deus na vida nossa e na vida de todos, iluminando o nosso olhar para enxergarmos o que é preciso, sobretudo os pobres e os sofredores. Nutrir o coração de esperança para que a gente aposte na solidariedade. nutrir o coração da esperança fidedigna, que é confiar em Deus, para que nós compreendamos que o mundo é um mundo de Deus, e por isso ele precisa de ser gerido, conduzido, na força do amor, da justiça e da fraternidade. As paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte celebram o Dia Mundial da Paz. Neste ano, o tema é a paz como caminho de esperança, diálogo, reconciliação e conversão ecológica. Vamos conferir a programação das missas nos santuários e na Catedral Cristo Rei. No dia 31 de dezembro, no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, haverá a Véspera Solene de Santa Maria Mãe de Deus às 6 horas da tarde, seguida por celebração eucarística às 7 horas da noite. No dia 1º de janeiro, as celebrações serão às 11 horas da manhã e 6 horas da tarde. O Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem fará uma vigília no dia 31 a partir das 11 horas da noite. No primeiro dia de 2020, haverá celebrações às 8 e meia e 11 horas da manhã e às 6 e 15 da tarde. A Catedral Cristo Rei terá celebrações eucarísticas no dia 31 às 6 horas da tarde e no dia 1º às 5 horas. E o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade terá três missas no último dia do ano, às 9 da manhã, 3 horas e às 6 horas da tarde. No dia 1º, as celebrações serão às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Hora de conferir as vagas de emprego do Cine da Capital. Duas vagas para auxiliar de pintor de automóveis. É necessário ter seis meses de experiência e ensino fundamental completo. Salário de R$ 1.227. Três vagas para auxiliar de cozinha. É exigido ensino fundamental incompleto e um mês de experiência. Salário de R$ 1.400. Uma vaga para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com um mínimo de seis meses de experiência e ensino médio completo. Salário de R$ 1.953. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações pelo site da Prefeitura ou pelo Cine Fácil. O mundo dos esportes abriu 2019 com tragédia, mas viu a ascensão do futebol feminino e a Brasil campeão da Copa América. O mundo se rende ao futebol feminino. A Copa do Mundo registrou recordes de público e de audiência pela televisão. O Brasil, apesar da empolgação da torcida, caiu nas oitavas de final para a anfitriã França, que perdeu a final para os Estados Unidos da estrela Megan Hepnui, eleita a melhor jogadora da competição e depois do mundo. Depois da eliminação, a seleção trocou de comando. Sai Vadão e entra Pia Sindag, sueca, com um extenso currículo na modalidade, que inclui dois ouros olímpicos com os Estados Unidos e uma prata com a Suécia na Rio 2016. A próxima Copa do Mundo feminina já é cobiçada. Oito países, entre eles Brasil, Argentina e Colômbia, confirmaram interesse em sediar a competição, que vai ser realizada em 2023 com 32 seleções. O Brasil é campeão de novo da Copa América. A seleção chegou à edição de 2019 com uma marca a ser mantida. Todas as edições disputadas em solo brasileiro foram vencidas pela Canarinho. Sem Neymar, machucado, Everton Cebolinha assumiu o protagonismo e ajudou o time comandado por Tite a chegar na final contra o Peru, depois de passar pela Argentina nas semifinais. No Maracanã, o Brasil conquistou o nono título da competição, o quinto vencido em casa, e fez a festa da torcida brasileira. Em um ano marcado por lesões, Neymar passou por problemas também na vida pessoal. A modelo Nádila Trindade acusou o atacante brasileiro de estupro em um encontro entre os dois em um hotel de Paris, no dia 15 de maio. O jogador garantiu que a relação foi consensual e que a denúncia era uma tentativa de extorsão. A justiça decidiu arquivar a acusação por falta de provas. E Neymar se disse aliviado com o encerramento do caso. O continente e o país pintados de vermelho e preto. Depois de 38 anos, o Flamengo se sagrou campeão da Libertadores pela segunda vez. O jogo foi tenso. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o placar foi aberto para o River Plate da Argentina. Só aos 44 do segundo tempo, o Flamengo conseguiu empatar com Gabriel Barbosa, o Gabigol, que aos 47 marcou o gol da virada, soltou o grito preso na garganta desde 1981. No dia seguinte, ainda em meio à euforia do bicampeonato e à recepção do time nas ruas do Rio de Janeiro, a derrota do Palmeiras para o Grêmio garantiu o heptacampeonato brasileiro. O time treinado pelo português Jorge Jesus entra para a história com a conquista dos dois torneios no mesmo ano, feito só alcançado pelo Santos de Pelé. E Paulo Azeredo está aqui com a gente para analisar este ano o que o Flamengo deixa de exemplo, Paulo, para os times mineiros nessa temporada que os cariocas fizeram com maestria. Um abraço, André, também um telespectador ligado aqui na TV Horizonte. Pois é, o Flamengo deixa principalmente o legado do futebol dentro de campo, né? Futebol jogado para frente, que buscava o gol a todo momento e isso deixou o futebol brasileiro mais uma vez em evidência. Teve a final com o Liverpool da Inglaterra também, que o Flamengo encarou de frente o Liverpool, perdeu por 1x0, gol de um brasileiro, Roberto Firmino, mas acho que o Flamengo deixou um legado muito interessante para o ano de 2020. E o futebol feminino ganhou uma projeção neste ano para 2020, você acredita que vai ter mais destaque? A Pia Sunhouse realmente deixa uma esperança a mais para a gente. Falta muita coisa, não é só a Pia que vai resolver o nosso problema, né? Falta investimento, falta também mais espaço para o futebol feminino, mas creio que com ela as coisas devem melhorar bastante. Então, assim, o Brasil chegou às oitavos, como foi colocado aí na retrospectiva, perdeu para a França, né, neste ano, mas a gente fica na esperança de que as meninas possam ter mais espaço e crescer também em 2020. E os mineiros decepcionaram em 2019? Infelizmente, André, é um ano muito ruim para Minas Gerais, o Atlético não ganhou nenhum título, também ficou em 13º no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro acabou caindo para a Série B, foi campeão mineiro, mas acabou caindo para a Série B e se afundou numa crise gigantesca, administrativa e financeiramente, e o América não conseguiu acesso. Para o América, esse era o grande título do América, o acesso. Faltou um golzinho, né? O América faltou um golzinho para conquistar esse acesso, mas expectativa para 2020 melhor para os três times aqui da capital. E para o torcedor cruzeirense, enfim, então 2020 melhor. Esse conselho gestor vai conseguir resolver o problema do clube? Aí só o tempo vai dizer, não dá para a gente cravar nada aqui. Mas estão trabalhando bastante, Natal, Réveillon, trabalhando bastante para fazer o Cruzeiro novamente ter a engrenagem ali, ter uma grana para que possa fazer a coisa girar e fazer o Cruzeiro grande de novo. Inclusive, as declarações são essas de que o Cruzeiro voltará ainda maior. A expectativa é essa e também estão trabalhando para isso. Tá certo, Paulo. Vamos torcer então para que em 2020 os mineiros estejam melhores no esporte. Em junho deste ano, o Comitê Nacional para Refugiados passou a classificar a Venezuela como um país em situação de grave violação dos direitos humanos. A Cruz Vermelha Brasileira de Minas Gerais recebeu em caráter de urgência 31 refugiados venezuelanos. Eles foram encaminhados para cidades do interior do estado. Nove famílias de refugiados venezuelanos chegaram em Minas Gerais para recomeçar a vida em solo brasileiro. Carmen e o filho de 11 anos estão entre o grupo. Eles vieram para o Brasil há quatro meses, moraram nas ruas de Roraima e agora estão empolgados com um novo lar em Varginha. Eu vim para cá porque a Venezuela está caótica. A Venezuela está no suelo. E porque eu tenho meus filhos chiquitos e vim buscar para cá um futuro melhor para mim. A família de Iasgreli veio de Caracas para construir uma nova vida no Brasil. Eles vão ficar em Juiz de Fora, na casa de amigos. Para ela, a oportunidade em novas terras será importante, principalmente para o futuro dos filhos. Esta é uma nova etapa para nós. Realmente, em Venezuela, nós tivemos muita oportunidade, sobretudo para nossos filhos. E, de verdade, estamos muito agradecidos. Temos uma boa recepção. Assim como Carmen e Iasgreli, 31 pessoas foram recebidas pela Cruz Vermelha Brasileira em Minas Gerais. Esse é o segundo grupo de refugiados venezuelanos recebidos pela instituição este ano. Após conseguirem o reconhecimento do governo brasileiro na condição de refugiados, eles foram trazidos por aviões da Força Aérea Brasileira para Belo Horizonte para serem realocados em outras cidades do interior. A gente entendeu que, eu acho, como o nosso papel é de ajuda humanitária e está sendo uma segunda vez que nós estamos podendo receber eles aqui na nossa casa. É um orgulho para a gente que a gente imagina o sofrimento que não é estar vivendo da forma na qual eles estão vivendo. Chegamos ao final do Horizonte Notícias, mas você pode rever esta e outras edições pelo nosso site, tvhorizonte.com.br. Nós voltamos amanhã às 8h45 da manhã. E eu espero por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho